Eu sou uma colega que tem muita gente na minha vida, que estão muito felizes com isso. E eu sempre peço para as pessoas que atendem palmas e cantarem a informação de várias pessoas, para vocês que não sabem, ele é trazendo perguntas e respostas, que é um símbolo de interação. Então a gente bate como assim, e aí eu conto uma parte e vocês vão, vocês estão. O refrão diz, Então está Maria Bonita, Maria de Alô Lua. A Alô Lua, ela tem o que eu vou dar, que é uma coisa que eu vou dar, significa alegria divina, é a alegria que está em todos nós. Nossa alegria. Então, essa música é dedicada a cada um de vocês, para que vocês possam desejar muita alegria nas nossas conversas. Aquela alegria genuína, não aquela que só não tivesse sido tudo na série, mas sim aquela alegria, que são os livros, e que sabemos que a cada dia a gente pode melhorar, a gente pode dar um passo a mim, e a gente tem o poder nas nossas mãos, criar a nossa própria felicidade. Então, diz assim, Tchau, tchau, tchau. Amém. Amém. Alegria vinha agora, não é tempo de esperar, o sol nasceu lá fora, me chamando pra cantar, se é pouco o meu pedido, dá prazer você ligar, te faço um santa roda, e danço na vida, mas não tá bom. Muita Maria bonita, Maria de Oro, 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 Muita Maria bonita, Maria de Oro. Me leva sempre contigo, acerte o meu tatuá Eu te empresto com carinho, os meus olhos me amar Canta Maria bonita, Maria da Louva 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 Não sou eu que me na velha, que eu sabe me contar De momento não sou eu, ele me leva ao mal E a felicidade de si, pra quem sabe procurar Que a tristeza seja o que eu disse, que eu olho ao seu lugar Canta Maria bonita, Maria da Louva 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 Eu só amo para o vento, para a frente é possível Lá no fundo a gente pode, o que penso não é mais Coração que me esperança, muito amor eu jamais Se me pôr uma rosa, não souber a volta da paz É o que? Canta Maria bonita, Maria Galova 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 E canta Maria Bonita Maria Jaioua